Oh! 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 Batalhar na Rosinha, a energia é gigante O que é que vocês querem ver? Se doendo de bicicleta, aí é que o condimoro Que vocês querem ver? E mais de 3, 2, 1 Mãos pros altos e sua moral aqui no chão A plateia tá pronta pra ver sua execução Cê vai perder pra mim sim, e vai ser na calma Que ironia, óculos no chão pra eu não roubar sua alma Entendeu que eu te bato, tô nativa Interferência no mic é sua energia negativa Por isso eu te bato, minha rima incendeia Tem mais sangue nos meus olhos do que corre na sua veia Por isso te bato, você perde no tanque Nego, eu tô batendo como um bumerangue Você perdeu pra mim se esconde Eu não vou te matar, porque se é mosquito eu sou o espudo sangue Primeiramente para de travar porque todo mundo sabe que tá fudido Quando você começou batalhando essa porra, você aprendeu foi comigo Então, moleque, mantenha o conceito Sabe por que eu faço direito? Por que que você tá ensinando os caras a fazer dessa forma? Tá ensinando o errado E é por isso que você é um arrombado E é por isso que eu te mato o pecado Eu gostava quando você era bom parceiro Nunca foi bom, então tá me enganado Pega a visão que eu te mato E é por isso, filhote, que você é um cabaço Eu vou enterrar o teu corpo em pé Que é pra você não ocupa espaço Então pega a visão que eu te mato Filhote, você sabe, eu estou nascente Eu não posso perder a batalha Esse peixe não caiu na rede Você tá ligado, meu parceiro, aqui no meio da batalha Você nunca foi ouvido, cala sua boca, pare de falar merda Porque tudo que você sabe, você é comigo Barulho com a batalha, família! Tropa, assim, nós demora Por direitos, quem começou a tropa Barulho só pra quem achou que foi? É a Alme Barulho só pra quem achou que foi? É a SP É esse tropa, a SP é 1 a 0 Mas tudo que vai Então vem com nós, baraboto Levanta a mão, família Levanta a mão, levanta a mão Quero levantar a mão Faz o desodorante, família Bora, Neclar, lá com nós Vem 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 Quem não perdeu nada por aqui, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ele, caralho Você, caralho Ai, ai, ai Eu já senti medo, no meio da batalha eu me senti no escuro Yeah, por isso que o segredo da vida Filho não é sempre imaturo É por isso, mano, que eu vou rimando Me dá mó dor de seguir sozinho Eu sei que você tem um sonho, eu também tenho Mas cada um segue o seu caminho Quando eu vi você batalhando nessa porra Seu nome era o pena Eu olhava todo mundo desfazando da sua cara Os caras sentiam pena Eu não senti a pena, sabe, porque filhote você sabe do meu semblante Ainda que você não seja bom o bastante Você pode se tornar um diamante Sei do talento que tem dentro do coração E tudo que tu me fez Todas as vezes que pagou o meu busão Eu não ganhei, fui freguês Eu admito que perdi pra tu Mas você tá ligado que eu vou falar Mas hoje não tem como perder pra você Porque hoje é meu dia de ganhar Eu já lhe dei o sagas, o Samuca e o Pietrinho Faz várias batalhas Enquanto eu nunca vi sua cara Você sendo comédia, cometendo falha Eu dei da vida aqui na Rocinha É SP, vai se fuder Enquanto eu tava batalhando Você fugiu entre o rabo e as pernas lá pra SP Isso tu não fala, né, seu cuzão Cadê o argumento e a argumentação? Por isso eu vou te quebrando sim E vou botar sua cara aqui no chão Já te ganhei, já te matei E você fala que cê me ensinou Você viu que o jogo virou Morreu pro monstro que você criou É por isso que eu bato agora essa comédia E você não faz free Ou seja, vender o argumento Eu fiz todo o seu papo sumir Barulho pra essa batalha Tropa, cês tão bom? Tá de sacanagem com nós? Aqui dá pra ver que tem mais de 30 gente Cês tão fazendo um barulho Como se tivesse 5 pessoas Ajuda nós, por favor Muito barulho pra essa batalha É isso, tropa Por direto de quem começou Barulho só pra quem achou que foi PSP Cê te mereceu ninguém Ombção É isso, tropa Barulho pro terceiro Onde? É, tropa, chega aqui pra frente Bora dar aquela vibe Boa, já pode soltar Chega pra frente Levanta a mão e vem 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 Bora Tu com o pé do tempo O bagulho é colo Fodica no tri Fodica no tri O que o grande é vitóiça negra E no palco de mim Fodica no tri Fodica no tri Vem, 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 vem Já fui humilhado, rejeitado, fui chamado de horrível Já falaram pra mim que eu não era bom, não tinha nível Mas olha o tempo passou e eu não desisti É o glorioso retorno de quem sempre esteve aqui Não tava, tava cheio de marra, então você faz essa porra direito Sabe por que você fala que ganha, mas cê promete, cê parece um prefeito Você tá falando do meu corre de São Paulo, seu arrombado O erro da favela é querer matar o favelado Argumento falho, eu já te bati, eu não avacalho Pra mim é MC, você fala que eu sou prefeito, a vida continua Você vai ficar cheio de buraco pra combinar com a minha rua A sua rua é igual o seu talento, cheia de buraco, sombrio É como botar água parada, se não tem direção não para no rio Por isso, mano, que eu tenho paciência Filho, você sabe como comprou Somos do Rio de Janeiro, 40 graus e o seu talento evaporou Evaporou? Isso eu entendi É por isso que você é um cuzão O homem evaporou, foi pra nuvem, só que eu voltei em forma de trovão É por isso que eu já te bati Você sabe que você me viu Eu matei ele no rio, você no Instagram, você apoiando meus rios Pai, você é um moleque meimado E é por isso, filho, que eu não mando parada Você não vira o trovão No máximo da rocinha, você fez tempestade com o cuidado E é por isso que eu te ensinei Você tá ligado, filho, que eu tô na sede Eu sou Alice Negra, você sente medo de mim Quando me vê, atravessa a parede Só é Alice Negra, calma que agora o homem te espanca Então você é tão contradioso com uma Alice Negra ser branca Calma que eu te bato, é por isso que eu te espanco Tempestade, minha mãe, uma coroa negra foda e de cabelo branco Se não tá com cabelo branco, é só passar com o orelhão E é por isso, filhote, que eu te mato Porque você sabe que eu tenho o dom Você falou que era Alice Negra E é por isso que você não copia Você quer ser o cara que tá em todos como eu Eu vou te chamar de mestre Barulho pra batalha, família Sem mais demora, tropa Por direitos, quem começou Barulho sobre as queixas Foi a Alme É esse, tropa Pediu mão, direito de MC Tropa, levanta a moça praia quem achou que foi a Alme Tropa, a SP com a próxima fase Eu vou te chamar de mestre Eu vou te chamar de mestre Eu vou te chamar de mestre